Porra de voz, o que? Bora matar esse filho da puta, zanj. Que bom que você passou reto, le. Hehe, por um erro de cálculo. Pai, caralho. Minha ult foi on point. Aí, ó. Uh! Acabando com a Team Fight. Aí fala, ai, que sacanismo, Resident Sleep, hahaha, minha taca. Vocês querem ver uma sacanagem legal pra ganhar uns pontos da hora? Fala baixo, fala baixo confia no pai. Fala baixo confia no pai. Fala baixo confia no pai. Oh my god. Eu não ia sign ele, eu ia sonar, eu ia sonar. Você não me toca ou não, tá? Vamos ficar de boa aí. Caralho... Vamos lá. 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 Vamos lá.